O vírus ultrapassou 50 mil mortos por covid-19 e os casos não param de aumentar. Para se ter uma ideia, o vírus foi o responsável por mais óbitos do que as mortes por causas naturais e se equiparou ao número de vítimas de ações violentas no estado. Veja só. Só ontem, 226 pessoas morreram vítimas da covid-19 no Rio de Janeiro. O estado apresenta uma aceleração acentuada dos óbitos pela doença. De cada cinco pessoas que morrem no estado do Rio, uma é vítima da covid-19. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 50.125 vidas foram interrompidas pelo vírus. Isso faz com que o Rio seja o segundo estado do Brasil com mais vítimas da doença, atrás apenas do estado de São Paulo. O número de óbitos causados pelo novo coronavírus já supera o número de óbitos por causas naturais. Em 2019, 13 mil pessoas morreram no estado por problemas de coração, quase quatro vezes menos do que o número de mortes na pandemia. De maio de 2011 a abril de 2021, segundo o Instituto de Segurança Pública, as mortes violentas deixaram 50.322 vítimas. Os números refletem vários erros cometidos pelo governo no combate à pandemia. Denúncias de desvio de dinheiro público que culminaram com o impeachment do ex-governador Wilson Witzel, trocas de secretários, baixa testagem, o lento processo de vacinação e a confirmação da chegada de uma nova variante do vírus tiram a esperança de dias melhores. Infelizmente, nós desde o começo da pandemia não fizemos o dever de casa. Todas as esferas dos governos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, nunca deram o crédito necessário à gravidade do processo da Covid. Obrigado por assistir.